Olá pessoal, vamos mais vídeo? Hoje eu tô com a partida Valeu, aqui ó, é uma partida de uma Redo Master Vou mostrar pra vocês o que aconteceu com essa partida aqui, ó Olha isso, abriu aqui, ó Aqui abriu aqui, ó, né? Por que que abriu? Tá amassado? Porque o carro bateu, tá? Essa partida fica bem de frente, né? Essa partida fica bem de frente na Redo Master E o rapaz bateu o carro lá E o rapaz bateu o carro e pegou aqui a partida, ó Aí, aqui ó, ah, quebrou, quebrou até o parafuso aqui, ó Aqui, ó, quebrou o parafuso, vamos ver se a gente consegue desentortar essa planetária aqui Isso aqui é planetária, tá? Vamos ver se consigo desentortar essa planetária Ou se eu vou ter que trocar ela, né? Vou testar, vamos ver como é que tá Vamos ver se afetou o funcionamento da partida, né? Acho que tá fácil de fazer, viu, pessoal? Deixa eu chegar mais perto aqui pra vocês acompanharem, né? É, a partida tá rodando Deixa eu ver aqui agora com o automático Pronto, a partida tá rodando Acho que ele viu que bateu lá Como a partida é de frente Ele já viu que isso aqui tá separado e resolveu atirar, né? Ainda bem Então eu vou abrir pra chegar nesse ponto aqui e ver como que tá, né? Eu acho que... Eu acho que não vamos ter surpresa aqui não, viu? Vou falar uma particularidade dessa partida do Renault Master, tá? Que tô vendo aqui Vou mostrar pra vocês É uma coisa que não é muito comum Eu acho 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 que não é muito comum Ah, beleza, ó. O parafuso quebrou foi a cabeça mesmo, tá? Deu uma empenada aqui nessa chapa. Deixa eu ver se tá com rolamento ou se tá com bucha aqui na frente. É, ela tá com rolamento, ó. Tá com rolamento de rolete lá na frente, que eu vou ver se eu consigo mostrar pra vocês, né? Esse por exemplo, aqui, acho que aqui tá melhor pra vocês. Olha lá. Rolamento de rolete, né? Então nós vamos tirar esse rolete daqui. Vou acabar de tirar aqui o automático. Ó, uma particularidade dessa parte aqui. A partir daí é isso aqui, ó. Esse parafuso aqui, ó. Ele usa uma porca de 10 milímetros, né? E esse aqui de 8. Geralmente os automáticos, todos tem o parafuso pequeno. Essa aqui já tem um parafuso grande aqui, ó. Então é um detalhe. Às vezes a gente vai comprar o automático pra reposição e esquece de ver esse detalhe aqui, ó. Aí pega o outro automático com... Aí pega o outro automático com os dois parafusos iguais. Vou mostrar um pra vocês aqui, ó. Olha aqui, ó. Praticamente é o mesmo automático, ó. Tá vendo? A furação embaixo, né? Ó, tamanho. Mesmo automático. Só que chega aqui, ó. Até o parafuso lá de cá, né? Ó. Mas na hora de ver o parafuso, ó. Esse aqui, ó. Olha como é que é diferente, né? Olha pra isso. Entendeu? E ela é toda idêntica, toda igual. Então tem que atentar a isso, porque... Não pode mandar isso aqui, porque na hora que de ligar lá o terminal da bateria, o terminal do fio, vai passar direto aqui, né? A diferença é bem grande, ó. Então fica uma dica pra vocês aí, tá, pessoal? Esse detalhe do automático. Parafuso quebrou. Ele sofreu impacto aqui pra ter amassado, mas... Eu acho que não vale a pena usar ele mesmo, não, viu? Vou trocar. Aqui tá empenado. Ó. Aqui tá empenado, né? Vou ter que alinhar essa... Essa planetária. Deixa eu ver como é que tá aqui. A frente. Ó. Acho que é só chegar aqui, né? Na posição. E vai dar tudo certo, viu? Aqui tem que ter um certo cuidado pra desmontar aqui, ó. Pra tirar esse garfo, porque tem um pino aqui, ó. E aí, às vezes... A gente, na hora de lavar as peças, alguma coisa, ele acaba se perdendo, né? Apesar que eu coloco todas as coisas que eu desmonto, eu coloco lá na bacia, né? Então, a chance de perder alguma coisa é quase zero, tá? Então, tá aqui, ó. Vou tirar o garfo aqui. Tá aí, garfo tirado. Tá tudo tranquilo. É, pessoal. Eu só vou alinhar aqui, então, essa peça aqui tá torta, né? Tá bem torta. Tá bom, vou trocar o rolamentinho aqui da frente. Vou colocar uma bucha. Vamos ver como é que tá a parte traseira aqui, se afetou alguma coisa. Eu acredito que não, a partida tá boa. Tá bonita a partida, né? Essa tampinha aqui também é danada pra perder, viu? Pessoal, tira, não põe, esquece. Aí, essa trava aqui sai, ó. A tendência dessas travas saírem é grande. Pronto. Já tirei aqui a trava. Tá? Tá aí, pessoal. Aqui também tá com rolete, ó. Também tá com rolete. Vou trocar também isso aqui. Vou colocar uma bucha. As escovas estão boas. Pra tirar aqui sem... Sem desmontar a escova, eu vou usar o... Este tubinho que vem na própria porta-escova, né? Quando a gente compra. Tá aí, ó. Perfeito, hein? Tá ruim, não. Posso que vocês veem lá dentro. Tá bom, tem bastante escova. Não sei se eu tô conseguindo mostrar pra vocês aí, mas as escovas estão com mais de 80% do tamanho, então tá boa. Então é isso, pessoal. Então é isso, pessoal. Vou dar uma lavada nessas peças aqui. Vou trocar essas duas bucha. Aliás, vou trocar esses dois rolamentos que é... Bucha. Vou trocar esse automático. E vou alinhar essa peça aqui, ó. Tá difícil. Às vezes tá até fácil. Tá. Aí, ó. Tá chegando no lugar. Ficou aberto um pouquinho aqui no meio só. E aqui também tá aberto, ó. Vamos usar o sistema bruto. Pra alinhar isso daí. Já foi. Já foi, ó. Aqui, ó. Olha que maravilha, hein? Aí, ó. Perfeito. Ela tá aqui ainda. Tá aberto um pouquinho. Então, vamos fechar aqui, ó. Aqui, ó. Já foi. É mole isso aqui, ó. É do lado, ó. Já fechou bem. Aí, tá bem fechadinha. Perfeito. Perfeito, perfeito. Continuando. Já tirei o rolamento, tá? Deixa eu ver se consigo mostrar pra você. Olha lá, ó. O rolamento de rolete, ó. Já troquei, já tirei. Esse rolamento aqui, eu substituo. Ele pela bucha 1731, tá bom? É a bucha que substituiu esse rolamento aqui. É a bucha 1731. Tanto na parte dianteira do focinho, quanto na traseira lá do coletor. É o mesmo rolamento, portanto, é a mesma bucha, tá? Bom, pessoal. Já limpei todas as peças. Tá faltando só o automático por enquanto. Mas enquanto o automático não chega, eu vou adiantar um lado aqui, né? Tô aqui com as todas as buchinhas. É a 1731 ou 1040, tá? A bucha que vai nessa partida. Essa aqui, no caso, é a 1040, ó. Não sei se tá dando pra vocês verem, tá? Mas é fabricante diferente, tá? Tem um fabricante que é 1040 e tem outro fabricante que é 1731. Tanto faz a bucha aqui da parte da fazenda do coletor, quanto a bucha aqui da parte dianteira do Benzix. São a mesma, tá bom? Então, eu vou colocar a buchinha aqui. Prontinho. O cheque dianteiro já está no lugar. Deixa eu descer ela mais um pouquinho. Tá, a buchinha aqui no lugar. Vamos pra trás dela agora. Perfeito? Vamos começar a montar, né? Como eu falei, a partida não ia ter muito segredo, né? Ia tá tranquila de fazer, ó. Vou botar aqui a partida do Benzix agora. Vamos lá. Vamos lá, né? Vamos lá, né? O Newton, o Newton, o Newton teve aqui essa semana, trouxe a partida do Iveco pra gente fazer. Ele instalou lá, já mandou mensagem pra mim aqui, dizendo que ficou muito boa, que deu tudo certo. Valeu, o Newton, valeu, o Newton, um abraço, hein? Volte sempre. Volte todo dia pra gente almoçar novamente aí, tá legal? Obrigado, hein? Vou mandar um abraço lá pro Ribamar. Ribamar é de Independência, Ceará. Ribamar, obrigado por se inscrever no canal aí, um abraço, viu? Tem também o Antônio Edson, Antônio Edson aqui de São Paulo, Mirassol, São Paulo. Falou, Antônio. Um abraço, hein? Tudo de bom. Vamos continuando aqui. Aqui, pessoal, esse automático, né? Quando eu colocar ele aqui, tem três parafusos. Um é aquele que quebrou e mais dois que prende aqui, ó. Então, eu não posso fechar essa partida aqui agora, porque eu vou precisar... O parafuso vem de lá pra cá. Os dois de baixo vem de lá pra cá na planetária. Então, eu vou montar aqui essa parte toda. Como tem a trava, a trava que vai aqui, que trava induzida, não vai ter problema de desmontar. Eu posso montar tudo aqui, depois eu só levanto, levanto o conjunto pra colocar o automático, tá bom? Então, eu vou continuar montando, mas... A princípio é assim, tá? Ó. Já dei uma polida aqui no coletor. Tá tudo bacana. Aqui não tem segredo também, tá? Só a gente... Eu deixei aquela peça aqui, ó. Eu coloco a escova. E tem uma polida aí no colo. Então, eu já faço isso aí. bom pessoal, até aqui ó, tudo jóia, tudo tranquilo como eu falei, não tem segredo, essa partida aqui não tinha problema né, ela não foi tirada do veículo porque parou de funcionar, alguma coisa, foi aquela batida que afetou um pouco ela né, mas tá aí, já tá no jeito na hora que vem a partida, como tá preso e induzido aqui, eu posso tirar esse conjunto aqui ó, não tem problema nenhum, quer ver? ó, ele sai completo né, depois eu tiro essa aqui e tranquilo, tudo certo né então, vamos esperar chegar o automático agora, pra depois fechar essa partida, tá legal? bom pessoal, já chegou aqui o automático tá montando ele então, olha aquele esquema que eu falei né, vamos tirar aqui aí Prontinho. Só pôr no focinho novamente. Prontinho. Cachou. Estamos já no filanete. Prontinho. 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 Ó. Tá aí ó. Acabou aqui o problema da abertura que tinha aqui né. Vou colocar o parafuso aqui ó. Vai fechar um pouquinho mais. Vai estar zeradinho ó. Tá vendo? Então, vou botar para a força aqui de uma vez. Aí, pessoal, prontinho. Legal, né? Vamos lá. Vamos fazer o teste? Vamos fazer o teste? Vamos lá, hein? Perfeito. Vamos testar o automático agora. Perfeito, hein, pessoal? Tudo certo. A partidinha ficou pronta. Tá boa. Bom, então tá aí, pessoal. Mais uma partidinha pronta. Uma Renault Master. Coloca aqui o problema de amassada aqui. Não precisa trocar para detalhar, né? Troquei só, então, os dois rolamentos. Coloquei bucha e o automático. Tá legal? Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo, então, hein? Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá.